O que é o Leite? Que lindo pessoal, meu conhecimento aqui falando ao celular e comendo deliciosa com a cara de polvo ou com erva, gente. É lindo, pessoal, por favor, alguém tire isso aqui que eu quero agradecer aqui, o Dr. Alessandro está filmando, o Leite, mas o mais bonito que eu quero agradecer. Nossa, esse pessoal aí que atendendo a direção do celular, para colocar mais um vídeo, meu, tudo bem? É fantástico, tudo bem? Diga o Leite, eu tenho entendido, né? Olha só, vamos tentar essa música, que é o Leite, ela quer conhece nossa empresa, nos vídeos, nos 12 feijinhos, olha só, a gente voltou para fazer a fábrica de ação, e a família fez uma pessoa muito bom, e o motivo pelo qual nós todos estamos comércidas andando, o bom é porque ele é produzido com banana. E a banhada é como o nosso bico. Aí a gente voltou a fazer tocada, a banhada permanece no mesmo lugar. Dois reais para a banhada. Essa borde é assim. Um, dois, três, não é nada mal, o que Leite fez, o que ela ficou, é lógico que não sei quem vai repetir. não é nada mal, o que você fez, o que você chupou, você que não fez, já chupou negros vão? Já chupou negros vão? Já chupou negros vão? Eu sou do negros vão? É uma bala, é uma bala, quem povo não vai esquecer? É gostosa. Aí você dá um gritinho. Na boca vai de repente, É uma bala, é uma bala, ficou poroba, é gostosa e um gritinho, gente. Ai, meu Deus, minha boca vai ser reverente, aqui o boneco, bom. Tudo bem, gente, eu quero aqui agradecer a todos vocês, olha, eu sou morta de participar do seu café, filha. Tchau, lady, tudo bem, como eu não prometo que esse vídeo vai com o YouTube, você já cancelou? Aí você tá filmando? Então, permita, mas eu só falar mais uma vez, a todos nós, meus amigos, que foi ninguém melhor que você, para que eu posso dizer que mais uma vez, sou candidata, lembra-se da Dona Inazal, muito obrigado, 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 meu Deus, meu Deus, nossa. Tudo bem, olha, se não me ganhasse para as eleições, vote em 31 031, caso você tenha que expandir, lembre-se o número da telemar, 31 031. Ok, pessoal, tudo bem, eu sou o baby da tocado, a sua imagem dele, cabelinho no céu, olha só, Muito obrigado a todos, lembre-se, sete de outubro, vote desde as tocadas para o vereador. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade, valeu!